Nós vamos fazer agora uma mesa redonda com alguns usuários de sites de relacionamento, onde nós vamos procurar mostrar um pouco da experiência de cada um desse universo que são os sites de relacionamento. Quem vai conduzir a mesa redonda é a Débora. Nós estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre a experiência de cada um nesses sites de relacionamento. Uma coisa interessante que a gente pode perceber aqui é que cada um entrou com uma expectativa diferente e um contexto de vida diferente. Por que essa motivação do site? O que, por exemplo, no dia a dia de cada um de vocês, vocês não encontraram que foram buscar no site? A facilidade que você tem de conversar com diversas pessoas em vários lugares diferentes, você tendo um lugar só. Se você sai num bar na noite, você vai naquele bar que chora, você vai encontrar com aquelas pessoas. Ali, o principal, não digo no meu caso, mas pelas pessoas que eu conheci antes dela, é que quebra muito gelo. Então é assim, tem muita gente que é muito fechada. Você vai para uma balada, vai para um bar em algum lugar, a pessoa até pode olhar e gostar de você, mas não tem coragem de chegar, não tem coragem de falar, fica meio recluso. Ali não, ali você quebra o gelo. Então você consegue jogar no ar, você consegue ter uma resposta, você consegue trocar uma ideia. Coisa que você não faria no ao vivo. Mas na hora que você tiver que selecionar alguém para você, a coisa vai ter que casar, senão não vai funcionar. Mas Débora, será que os interesses não são sempre os mesmos, encontrar uma pessoa especial? Você até começou dizendo, ah, eu não entrei por curtição, né? Ele já disse que queria até curtição, mas no fundo eu queria encontrar alguém especial. Enfim, eu acho que todos, no fundo, com poucas exceções, têm sempre aquela ideia, uma motivação, mesmo que seja lá no fundinho, de uma esperança, ah, eu queria conhecer alguém especial. Porque o seu nome não é assim. Vocês acham que tem um tempo ideal? Depois de um tempo de site, você aprende rapidinho. Você deve ter o tempo que você precisar para filtrar se essa pessoa vale ou não. Mas a partir do momento que você acha interessante, eu acho que o primeiro encontro, o mais breve possível, é que quanto mais tempo você fica teclando, conversando, e você idealiza a pessoa. Então eu acho que cortar esse tempo até o primeiro encontro, uma vez que você falou, essa pessoa é bacana, para mim eu acho que é melhor. Viver uma expectativa. Vai aparecer uma gente. Não, até porque. Eu me sigo. Tudo bom.